Saudações, pessoal! Estamos aqui na nossa última aula de Morfofisiologia Comparada. Na aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre essa correlação entre a mente e o cérebro. Quais são as capacidades corticais, as capacidades cerebrais mais complexas e que a gente pode considerar superiores? Durante a aula hoje, a gente vai falar um monte sobre capacidades humanas, mas eu quero que vocês tenham em mente também que os animais são, sim, capazes de realizar boa parte dessas tarefas, desde as mais simples até as mais complexas delas, e eu vou trazer alguns exemplos ao longo disso. Bom, por conta dessa complexidade, provavelmente é que essa é a nossa aula mais importante do semestre. Então, o que a gente sabe sobre as bases físicas da mente? A primeira coisa é que é muito difícil você associar uma capacidade tão complexa como, por exemplo, resolver uma equação de segundo grau ou se apaixonar por alguém com uma parte só do cérebro. Com certeza, existem uma série de órgãos integrados funcionando nesse momento e fazendo com que a gente consiga resolver aquela situação. A outra coisa que a gente tem que ter em mente é que os experimentos são complicados de serem feitos por questões éticas. Então, você não pode pegar uma pessoa, até um animal, muitas vezes, e sair mexendo com o cérebro para ver o que acontece. Os experimentos têm uma carga ética complicada. Um dos principais elementos da nossa aula hoje vai ser o sistema límbico. O sistema límbico é uma parte mais profunda do cérebro. A gente, quando pensa no cérebro, pensa nessa superfície cortical, bem rugosa, circunvoluta aqui. Só que, se você abrir e olhar lá dentro, tem uma série de outros órgãos, que são esses órgãos azulzinhos aqui, responsáveis por outras funções bem interessantes. Por exemplo, o hipocampo, aqui embaixo, vai estar relacionado à memória. A amígdala, relacionada às emoções, aos sistemas de recompensa. Então, tem uma série de outros órgãos mais profundos no que o Freud mesmo chamava de cérebro reptiliano. Então, eu falava para vocês que a mente, a gente só pode ter acesso à mente através de, digamos assim, sorte, de circunstâncias ocasionais, porque, em termos éticos, os experimentos são muito complicados. Provavelmente, o experimento mais acidental, mais importante para a história da compreensão da mente, foi o do Phineas Gage. Ele era um funcionário de ferrovia nos Estados Unidos, e quando ele estava para explodir um pedaço de rocha, para passar o trilho do trem por dentro, uma barra de metal voou e acertou o rosto dele, entrando pela parte de baixo da bochecha e saindo pelo teto do crânio aqui, destruindo boa parte mais da frente do cérebro dele. Apesar do tamanho do acidente, né, do ferimento, ele sobreviveu a esse acidente e, aparentemente, sem sequelas no começo. Passadas algumas semanas, começaram a perceber comportamentos estranhos no Phineas Gage. Ele não tinha mais trava social nenhuma, ele fazia o que bem dava, que a fisiologia dele mandava, as necessidades e tal dele, no meio da frente de todo mundo. Ele não se segurava na frente de mulheres que ele achasse interessante. Ele não se preocupava muito com poupar os amigos, ele fazia o que era melhor para ele, dando em si os amigos. Então, perceberam que essa parte da frente do cérebro talvez estivesse relacionada com a capacidade de julgamento das pessoas. E aí que a gente começou a entender uma base anatômica, uma base física para a mente. Bom, vamos começar a falar, então, dessas capacidades corticais superiores. A primeira delas é a memória. Eu acho que vocês não têm muita dúvida que animais têm memória, né, eles lembram aonde conseguir água, eles lembram como fazer uma dança para atrair a parceira reprodutiva, eles lembram aonde que eles vão conseguir alimento, né, animais têm memória sim. Existem três tipos de memória, vamos tratar de três tipos de memória. A memória de trabalho, ela dura apenas alguns segundos. Vamos dizer que você leu num cartão de visita um número de telefone e você quer digitar no seu celular. Então, entre ler e digitar, você tem que guardar numa memória de trabalho aquelas informações rapidamente. Tá, então, é uma duração muito curta, se depois de você guardar o cartão de visita no bolso, te perguntarem qual foi o telefone, você já não vai saber dizer. É, mas permite a gente realizar uma série de tarefas bastante simples, tá. Em seguida, nós temos a memória declarativa, é aquela que a gente consegue contar, né, narrar. Ela se divide em dois outros tipos. A episódica, que você conta coisas que aconteceram, né, eu posso perguntar, ah, como é que foi o seu Natal? E aí você me conta, e a semântica que você me conta conhecimentos, né, eu posso perguntar pra você, ah, como é que funciona o cérebro? E aí você me explica isso, a memória declarativa do tipo semântica, tá. Ela também pode ser de curta e de longa duração. A de curta duração, ela dura aí por volta de seis horas, alguns dias no máximo, tá. Depois que ela for usada, ela vai ser apagada da sua memória, tá. Por outro lado, a memória de longa duração, ela pode durar algumas semanas até anos, tá. Como que uma memória de curta duração se transforma numa de longa duração? Isso é o trabalho do professor, tá. Então, é transformar aquilo que o aluno vai lembrar até a hora da prova, numa coisa que ele vai ter aprendido pra vida. Bom, primeiro, aquele conhecimento precisa ser recapitulado, ele precisa ser lembrado e mencionado outras vezes, e precisa ser relacionado a outros conhecimentos que a pessoa tenha, tá. Como que esse processo se dá em termos neurológicos? É, ocorre uma fixação da memória durante o sono, daí a importância de dormir bem, pra aprender, é, pra uma parte do sistema límbico chamado de hipocampo, tá. Por fim, nós temos a memória procedural, é aquela memória de como fazer determinadas coisas. Talvez o exemplo mais clássico seja andar de bicicleta, né. Então, é uma memória de coordenação motora, ela tá guardada no cerebelo e não mesmo no cérebro, tá. E ela tá relacionada a ações. Você consegue até descrever como é andar de bicicleta, mas isso não vai fazer com que outra pessoa saiba, tá. Então, não é uma memória declarativa. Outra capacidade bastante interessante é a capacidade de julgamento, de criação e de raciocínio lógico. Provavelmente vocês já viram aí animais que são capazes de fazer ferramentas, né, macaco prego, usando pedra pra quebrar coquinho, chimpanzés usando gravetos pra pescar cupim, corvos usando arame ou usando até o sinal de trânsito como uma ferramenta pra quebrar coquinhos também, nozes, tá. Então, os animais também são capazes de fazer julgamento, de pensar com lógica e com criatividade. Bom, com certeza o córtex pré-frontal tá bastante envolvido com isso, já que ele é capaz de armazenar valores, consequências de determinadas ações e regras sociais, então, daí a capacidade de julgamento. Ele faz conexões de causa e consequência de determinadas ações e ele ajuda a coletar dados de outras áreas do cérebro e também dos sentidos, né, da visão, do paladar, sei lá, pra gerir o nosso comportamento. E, por último, a imaginação e a criatividade são a capacidade de unir informações já conhecidas e aplicar a situações novas. Isso também é feito pelo córtex pré-frontal. Por outro lado, nós temos o sistema de recompensa na amígdala, capaz de dizer pra gente se aquele comportamento deve ser repetido ou não, tá. Então, ele também ajuda a gente a julgar se deveria fazer mais vezes aquilo ou não. Bom, nós temos também a linguagem. Outra vez, os animais também têm uma versão bastante simplificada da nossa linguagem. Obviamente, eles não seriam capazes de dar uma aula sobre mente e cérebro, mas eles conseguem, por exemplo, golfinhos conseguem coordenar o nado do bando na hora de caçar peixes, por exemplo, né, de atacar um cardume de peixes. Eles, inclusive, se chamam pelo nome, né. Ah, fulano vai pela esquerda, eu vou pelo meio, ciclano vai pela direita e a gente fecha o cardume, tá. Então, eles têm uma linguagem até bem desenvolvida. A gente sabe que papagaios também conseguem fazer isso. Vários primatas aprenderam já a linguagem de sinais, né, libras, né, só que a versão americana das libras, pra se comunicar entre si. Bom, todo o córtex tá envolvido com a fala. Quando vocês leem uma palavra, por exemplo, a palavra linguagem, aí no alto do slide, é o córtex visual de vocês que tá lendo essa palavra. Quando vocês me ouvem falar linguagem, é o córtex auditivo que tá atuando. Se vocês tentarem dizer, pronunciar a palavra linguagem, vai ser o córtex motor de vocês que vai tá gerando o movimento do lábio, da boca, da língua, pra pronunciar a palavra linguagem. E só de imaginar a palavra linguagem, o córtex pré-frontal já tá em atuação aí. Todos esses pedaços do cérebro precisam conversar entre si pra que a linguagem funcione de forma adequada. Quando você tá produzindo a linguagem, ou seja, falando, é a área de broca que vai atuar nisso. Quando você está ouvindo essa linguagem, ou seja, captando as mensagens, quem vai compreender isso é a área de Wernick. Tá? Estão todas elas aí no slide pra vocês. Uma outra ponto de vista sobre a mente é a capacidade de perceber, de produzir emoções. A teoria de papéis é provavelmente a mais eficiente em explicar isso, mas existem outras, a gente sabe que existem algumas falhas na teoria de papéis. Eu vou só apresentar algo bem superficial sobre isso, vocês podem ir atrás de mais informação se tiverem interesse. Bom, com certeza a amígdala é o núcleo de percepção, de produção da sensação de emoção nos mamíferos, nos humanos. A gente obviamente sabe que nossos gatos sentem medo eventualmente, sabe que nosso cachorro fica feliz quando a gente chega em casa, determinados animais ficam com medo de predadores ou ansiosos pra determinada coisa, então os animais também têm emoções. Bom, lá no sistema límbico nós sabemos que existe armazenamento de memórias emotivas, então você consegue se lembrar como que aquela DR te deixou mais triste ou mais animado com o relacionamento, resolveu um problema do relacionamento e tal, por conta do sistema límbico, por conta das memórias emotivas. Você também toma consciência das emoções, ah, o que você achou sobre tal coisa, ah, eu fiquei feliz, ah, o que você achou do Natal, eu fiquei feliz e tal. Você toma consciência das suas emoções por conta do sistema límbico. E a gente sabe também que lesões no sistema límbico, causadas por algum acidente, coisa do tipo, também tornam as pessoas mais ousadas, né, o cara vai assumir mais risco, vai, sei lá, dirigir de forma mais perigosa, vai tratar as pessoas de forma que possa causar danos a ele e tal, por conta de lesões aí no sistema límbico. Para fechar, então, a última capacidade cortical superior que a gente vai falar são os ritmos biológicos. Então, eles são alterações cíclicas no funcionamento do corpo que podem ter uma origem interna, ou seja, endógena, controlada, então, como se fosse um relógio biológico que a gente tem dentro do corpo, por exemplo, a melatonina, né, que a gente falou na aula de hormônios, ou uma origem externa, exógena, controlada por pistas do ambiente, por exemplo, se está dia ou se está de noite, mas que também tem a ação do nosso relógio biológico. Elas permitem, os ritmos biológicos, permitem que a gente se precaveja de ciclos ambientais, por exemplo, animais que migram podem fazer a migração antes, que fique realmente frio, animais que hibernam podem guardar alimento antes que fique frio de verdade. E a gente pode dividir os ritmos em três. Os ritmos ultradianos, aqueles que acontecem várias vezes por dia, por exemplo, o coração bater, ele bate várias vezes por dia. Ritmos circadianos, por exemplo, sono e vigília, que acontecem uma vez por dia. E ritmos infradianos, que levam vários dias para acontecer, por exemplo, o ritmo de hibernação, que eu falava para vocês. Está certo, gente? Então, eram esses os assuntos que a gente precisava tratar sobre mente e cérebro. Eu acho esse assunto extremamente interessante. Espero que vocês tenham gostado também. Obrigado. E nos vemos logo mais na parte presencial do curso. E nos vemos logo mais